A vida é movimento, é evolução. E a evolução está nas mudanças, quase que lhe obrigando a um contínuo aprimoramento. Viver é zelar pelo seu principal instrumento de relação com o mundo, o seu corpo. Viver é tornar sua respiração uma ferramenta de autoconhecimento, de poder. Viver é ter consciência das suas emoções e conduzi-las para que sejam produtivas e lhe façam superar os obstáculos. Ser um atleta é estar ainda mais no fluxo da vida, é se auto-superar a cada instante, conhecer os seus limites e ultrapassá-los. Aumentar a sua performance é o termômetro indicativo de que está evoluindo. Na vida. Torne-se a melhor versão de si mesmo. Com o método DeRose.